Opa, bom dia doutor, tudo bom? Eu vim trazer minha mãe pra vacinar, viu? Vacina o quê? A vacina é uma porra, eu tô boa! Nada, não, não! Ai, filho, não é fixe o seu rabo! Não! Não! Puto safado! Chicão de puxeta! Ai, eu tô boa! Porra! Puto! Porra de nada, o caralho, a caceta! Porra! Ai, que malucu!